Boa tarde, boa tarde a todos vocês, programa mais chegando para você nessa segunda-feira. Hoje, 1º de julho, dia de mará, segunda-feira também, dia da atitude para você que está em casa, para você, dia da iniciativa, dia de fazer o movimento na vida. Então, segunda-feira hoje, 1º de julho, 1º dia útil do mês, gente, dia da atitude. Dia de você hoje ligar por ler, agendar a tua consulta em Porto Alegre, Solopodo, ou fazer a teleconsulta, mas é o dia da iniciativa para você. Eu quero mandar um beijo muito especial para a dona Denise Michel e sua filha Luciana, do bairro Três Figueiras, da cidade de Porto Alegre. Elas assistem diariamente o programa Algo Mais aqui na TV Pum e adoram o programa para você. Então, está legal, né, gente? Vamos dando sequência ao nosso programa, falando aí que esse mês de julho, o que acontece aqui no Willet? O Eboa de Bará, ele deu início em junho e a gente vai dando sequência no mês. Ele é que é dono da chave, dono da abertura, dono dos camisos, que movimentam as atividades de ordem profissional, dono do diálogo. É, é dono de diálogo, sim. Dialogou, falou em várias línguas ou linguagens. Você está invocando o Bará, o dono da conversa. É, da conversa, não é da fofoca, tá, gente? Dono da conversa. Bom, vamos então, dando sequência para vocês também que nos acompanham no nosso Facebook. Um grande beijo muito especial. Estou aqui eu, já ao lado do meu Santos aqui. Meus Santos estão lindos hoje, gente. Hoje eles estão lindos. É o meu Ogum Guerreiro, meu Jorge, salve ele. É a minha Nossa Senhora Aparecida. É o meu Exu. É abrindo os nossos caminhos hoje, direto aqui no Ilê Oxundocô para você. Bom, vamos dando sequência no programa. Vamos responder as suas cartas para você que nos manda o seu recado, via WhatsApp, para você que participa do nosso programa. Bom, vamos lá então, lendo as cartinhas que nos chegam a todo momento. Olá, Pedro de Oxum. Temos uma fábrica de calçados aqui no Vale dos Sinos. Uma empresa paulista quer comprar parte de nossa empresa. Não sabemos avaliar se será bom ou um mau negócio. Pois é uma empresa de meu avô que começou há 30 anos e passou de geração em geração. Com a sua orientação, a mãe do empresário do Vale dos Sinos. Por que a mãe? Vocês observaram que sempre a mãe que toma essas iniciativas, o avô. Claro, elas nos assistem. Elas sabem e veem aqui diariamente aqui na TV Pampa que a gente faz o ebó, que dá suporte à atividade profissional. E claro, chega em casa, conversa com os filhos, conversa com o marido, conversa sobre o da importância de ter alguém que te oriente no campo energético, no campo espiritual. De alguém que te dê um caminho para buscar as coisas na vida e, claro, bons negócios, né gente? Bom, vamos dando uma olhada então para o nosso amigo do Vale dos Sinos, a pedido de sua mãe. E aí? Hoje uma abertura completa que segunda-feira é o dia da iniciativa. Querida amiga, muito tato nesta hora, tá? O negócio não é ruim. Agora resta saber se vocês estão fazendo isso simplesmente por uma questão de negócios, oportunidades e se estarão prontos e liberados para compartilhar com os sócios. Lembrando que a senhora me falou que o seu filho tem essa empresa e o nosso amigo empresário do Vale dos Sinos, que é uma empresa de ordem familiar. Então aí tem que ter um bom tato. Eu recomendaria que a senhora ou o seu filho fossem conversar conosco e no nosso consultório ali na cidade de São Leopoldo, para que a gente pudesse se aprofundar mais. Porque se trata de algo bem delicado. O que eu posso dizer é que os orixás estão pedindo atenção da sua parte, atenção de vocês no contexto de auxiliar, tá bom? Então esse é o recado do Pedro de Oxum. Olá Pedro, me ajude a esquecer o passado, construir um novo futuro. Minha família vendeu uma casa que tínhamos em Porto Alegre e fomos morar em Campo Bom. Mas eu não consigo desprender-me da vida que tínhamos na capital. Hoje vou me dar bem nesta nova cidade. Matheus, ele é um Porto Alegre e fomos morar em Campo Bom, que é uma ótima cidade, né gente? Campo Bom é uma cidade pequena, diferente, mas é uma cidade maravilhosa. Eu, em especial, gosto muito. Pois é, eu estou pedindo aí para os orixás que dê uma clareada para ti, tá bom meu amigo Matheus? Mas eu não vou negar, Matheus, está marcando alguns cortes aqui, através dos buzios, aqui marcando, ó. A gente vê Chapadã respondendo que parece que tu foi meio contra a vontade, sabe? Eu não estou sentindo aquilo que eu gostaria de te falar quando a gente se muda para um local novo de pra viver, né? Então, um pouco de cautela, vai conversar comigo ali no Vale dos Sinos, que eu tenho certeza que a gente pode te auxiliar, meu querido. Olá Pedro, meu marido, admite estar me traindo. Nossa, gente, nossa senhora! Já na segunda-feira, no Dia da Atitude, segunda-feira hoje é o Dia da Atitude, deixa eu falar um pouquinho antes de ler essa carta. Segunda-feira é o Dia da Atitude, é o dia de você ligar para o Guilherme, para você que fica me perguntando. Seu Pedro, eu olho o senhor, eu vejo logo mais, eu lhe acompanho nas redes sociais, mas não consigo ir. Eu não consigo ir. Não consigo marcar uma consulta. Porque não sei, seu Pedro. A minha vida está um não sei. Gente, hoje é segunda-feira, é o dia dessa atitude que eu estou querendo buscar junto a vocês. Você liga agora para o 33250, vamos fazer as vidas diferentes. Por quê? Porque eu estou me referindo que hoje é dia 1º de julho, nós temos um grande mês pela frente, o mês todo ele voltado a Mará, Ogum e Ansã, os orixás de frente do movimento, da atitude, da atividade. E a gente está pedindo para que você tome essa iniciativa. Essa iniciativa de quê? De vencedor. De uma amiga minha assim, Pedro, eu quero ser vencedor. Eu vim para fazer o ebó. Verdade, gente, porque o ebó é para pessoas que querem vencer na vida. O que é o ebó? Gente, é uma ajuda que vocês terão ao longo de um ano. De um ano. Não é de um mês, de um dia e uma semana. Vocês terão o Ileu Oxundoco, o Pedro de Oxundoco, toda a nossa equipe de trabalho voltada para te auxiliar na tua caminhada profissional, no seu desempenho com seus filhos. Já veio uma mãe aqui, muito preocupada com seus filhos. Seu Pedro, eu tenho que dar uma luz para os meus dois filhos. Eles são bons, mas a gente se vê que falta alguma coisa. E ela veio para realizar o ebó para crescimento profissional para os seus filhos. E a gente tem que entender isso. Isso é muito importante porque, horas, vivemos trancado em alguma situação e hoje, quando se fala muito em karma, não só eu, tantas outras pessoas, de energias que você pega e passa para os filhos. É, uma energia ruim que você tem no passado, transferiu isso para os filhos. E aí tu vê que eles começam a patinar, patinando literalmente. Então é hora de mudar isso aí, tá bom? Liga para nós, 332250. Eu vou estar te aguardando para que você agende a sua consulta. Olá Pedro, meu marido, admite estar me traindo, seu Pedro. Mas ele não quer largar o osso de... O osso, nem de mim, seu Pedro, e nem da outra. Uh, garoto folgado esse, né? Folgado e guloso. Eu já falei para ele, querido, se você quiser ficar com ela, fique, mas pare de enrolar nós duas. Mas que safadinho ele, hein? Este homem vai sair da minha vida ou chegou a ter pena da outra, seu Pedro? A Evandra de Guaíba. Nossa, Evandra. Agora a Evandra aqui para nós, tá? De ver como é a coisa. Tu manda o homem embora. Tu diz para ele, ó, me larga de mão. E ele não larga nem de ti, nem da outra. Ele não presta, hein? Eu não sei por que tem isso, né gente? Por que tem duas pessoas que se amam e tem que dar espaço para a terceira? É complicado isso, né gente? É, na realidade, assim, ó. O teu marido, eu não vou chamar que ele tem encosto de pombageira, mas no passado ele teve uma mulher, talvez a senhora nem saiba, nem saiba disso que eu vou lhe falar agora. Ele teve uma mulher no passado que não é a senhora que fez mandinga para ele. Para ele ficar à toa. Sabe o que é ficar à toa? É, não é o ficar à toa, de papo para o lado, não é à toa mesmo. É aquele que não presta. É que hoje tem uma, tem outra. É um corpo, é um coração inquieto. Que é o que é o seu marido. O seu marido é um coração inquieto com relação à questão de afetividade. É, mas se eu penso, será que ele é muito viril? Não, não tem nada de viril, gente. Isso se trata de um homem inquieto. E isso, a senhora tem um homem inquieto em casa? Então trata de afofá-lo. Afofá-lo, abafá-lo, fazer uma bandiguinha para não deixar a coisa ficar desse jeito, tá, dona Evandra? Deixa eu tomar uma agulha aqui, isso dá calorão, gente. Isso dá um calorão. Dá um calorão. Fazia horas que eu não falava essa palavra dos calorões, mas quando a gente lê uma carta aqui assim, tem que tomar atitude. Dona Evandra, marca uma consulta, vem conversar comigo aqui no Helio Oxundocô. Gente, não é nenhum bicho de sete cabeças. Você liga a agenda horário, o valor da consulta é desse tamanho. E quem ligar na hora do programa, Renato Augusto, tem promoção especial, mas só no horário do programa. Você liga a agenda até horário. Olá Pedro, minha empresa não está indo bem. E todos me dizem que o problema sou eu. Estou com dificuldades de pensamento, não consigo raciocinar, não quero tomar uma decisão de cabeça quente. Estou com problemas espiritual. Um Nelson de Porto Alegre. Vamos dar uma olhada. O pior do espiritual, o energético, é quando você tem problemas de ódio profissional e o teu conflito se trata de quê? Conflito espiritual. Parece que na hora das decisões, na hora de você tomar aquelas decisões até com riqueiras e simples, você está tendo dificuldade. E essa dificuldade tem te deixado em situações muito delicadas. Então o que eu recomendo, meu amigo? Pensa, balia. O que você está precisando de fato é uma assessoria, alguém que te auxilia, abrindo os teus caminhos. Porque é um homem que tem uma estrela muito boa. Agora atualmente o teu relacionamento com colegas, com funcionários, com pessoas que você tem que negociar, não está nada bem, meu amigo. Então por favor, juízo nessa hora, meu amigo. Juiz, por isso que eu estou sempre com o meu Santo Antônio aqui, grudadinho nele, para a gente poder superar essas dificuldades que até então vêm à nossa frente. Olá Pedro, meu nome é Bruna, sou de Canoas. Gostaria de saber por que tudo na minha vida deu errado, seu Pedro. Estou com uma depressão e por causa disso a pessoa que mais gosta se afastou de mim. Isso é alguma maldição? Porque isso está acontecendo comigo. Vamos dar uma olhadinha. Não querida, não vou chamar isso de maldição, mas as pessoas que tu julga amigas são as que te afastaram, por exemplo, da pessoa que tu ama. São os teus amigos, observe bem, não vou dizer teus, mas dele, que afastaram com fofoca, com lambança aqui esse homem. E claro, tu já tem uma sensibilidade espiritual muito avançada, tu é uma pessoa frágil, até frágil nas decisões e ver quem de fato é teu amigo. Então minha querida, tu tem que te proteger. O que eu tenho para te dizer é que essa pessoa que tu ama, tu ainda tem condições de tê-la novamente. É, tem tudo para que isso aconteça. Agora, para que isso aconteça, tu tem que estar muito bem. É isso que estou vendo contigo. Então a gente pode mudar tudo isso te ajudando, tá? Vai cuidar do teu espiritual. Gente, vamos entender assim, existem pessoas que precisam ser cuidadas espiritualmente. Não se trata, você pensa, será que ela tem que fazer mesmo? Não, ela precisa. Precisa, gente. Porque pessoas assim vão ter atropelos na vida depois, na vida profissional, vão ter atropelos na vida pessoal, vão ter atropelos na saúde, em uma série de coisas. Por quê? Porque existe uma fragilidade. E essa fragilidade acaba te coibindo, te dando medo, uma série de coisas. Então, segunda-feira, 1º de julho, Ebó de Bará, dia da atitude para você mudar tudo isso. Cadê meu santo guerreiro? Mostra ali meus santos, me dá um passeio nos meus orixás, tá? Dá uma olhada ali para você ver, pedindo para o nosso algum guerreiro que está na tela nesse momento para você. Pedindo saúde, paz, proteção. Vai baixando ali nas minhas velhinhas, com muita calma nessa hora, Emerson, pedindo para os orixás, ali aí, ó, gente. Pedindo para o nosso Exu também, que está aí hoje, a nossa quartinha e está aí a chave abrindo nossos caminhos. É isso, Renato. Então, está certo, né, gente? Olá, Pedro. Meu casamento chegou no fundo do poço. Meu Deus do céu. Segunda-feira, 1º de julho, o dia da atitude. Estou lendo cartas aqui que pedem, de fato, sua atitude. Hoje, meu casamento chegou no fundo do poço, seu Pedro. Meu marido está com transtorno de humor. Será que ele é bi ou é tripolar? Até aí tudo bem, seu Pedro. Mas ele gritou comigo. E para mim acabou o respeito. Ah, é verdade, né? Ele está com algum problema espiritual? Janete, do bairro Glórias. Vamos dar uma olhadinha aqui, Janete. A gente vê, hein? Gritou comigo. Ela não gostou e acha que ele não está bem. Não, dona Janete, assim, ó. Vocês estão sendo submetidos à prova, dona Janete. Provações da vida, do estado de limite. Eu diria assim, vocês estão vivendo uma fase ruim. Por que que um grito, uma palavra mais exaltada, lhe ofendeu tanto? Vamos entender assim, dona Janete. Não foi o grito. É que a senhora nunca viu isso dele. Dessas ações. Para te ver, né? Para algumas, né? Mas só um grito. A senhora já fez todo esse fiasco. Não, porque ela nunca ouviu, gente. Um grito sequer. Ela ouvia palavras de amor, de carinho, de paixão, de desejo. Um com o outro. E aí, quando vê o tal do grito. Ô, para aí e pensa. Dona Janete. Por favor. Cuidado com a sua vida. Vocês dois estão vivendo. Ele tem lá, com altos e baixos, uma questão de saúde que está se intensificando muito forte nele. Mas ele é um homem que precisa de cuidados médicos e também cuidados do campo espiritual. Porque se a senhora se ofendeu com grito, e até entendo, cada um tem ofensa que... Cada um se ofende da maneira que quer, né, gente? Com grito, com berro, seja lá o que for. Mas aqui o que trata-se é que eu vejo muita fragilidade no casamento de vocês. E o que eu quero prever, e melhor prever, não. Ele prevenir é que pode piorar muito mais. E aqui me mostra, claramente, que vocês estão vivendo um momento muito delicado. Dona Janete, a guarda da senhora, tá bom, dona amiga? Amiga do Barre Glória. Olá, Pedro, estou te assistindo no hospital. Meu nome é Grace. Estou cuidando de uma senhora que está hospitalizada. O nome dela é dona Ida Maltz. Gostaria de saber se ela vai melhorar. Assim seja, não. Que os pais, que os orixás a protejam, que os orixás dêem a ela energia para sair dessa. Sim, aqui os orixás mostrando que ela pode melhorar. Bem que eu vejo ela com uma fragilidade. Por que eu falo muito em fragilidade espiritual, gente? Para vocês entenderem. O Pedro, tudo é fragilidade espiritual? É, tudo é fragilidade espiritual, sim. Eu aqui avalio pelo contexto espiritual, tá, gente? Qualquer pessoa que chega à minha frente, ou um pedido de vocês, avaliação é no contexto espiritual. Agora, quando nós deparamos com uma lógica dessa, que é a dona Grace, diz que cuida de uma pessoa que está hospitalizada, a gente sabe, só por estar nesta fase, que a espiritualidade dela baixou. Aí trata-se de uma pessoa com problemas de óleo espiritual, sim. E ela tem que se proteger e ela sai dessa. E se Deus quiser os orixás, abençoe. Olá, Pedro, me chamo de mãe constrangida. Minha filha deu trabalhos desde pequena, seu Pedro. Sempre foi festeira. E teve diversos namorados. Ih, quebrou muitos corações, então. Ao mesmo tempo, safadinha ela, hein? Agora está grávida, seu Pedro, e nem sabe quem pode ser o pai. Aí é complicado, gente. Está com medo de contar para eles. Até me coçou a orelha, gente. Contar para eles. Então ela ferme, então. Não queremos tomar a decisão de cabeça quente. O que os buses dizem? Os buses, o que é que eles dizem para isso? Eles nem dizem nada. A senhora tem que fazer o exame de DNA. É verdade, gente. Pensa bem. Tu tem lá três namorados. E te pirulita com os três. Aí aparece grávida. De quem é o pai? Quem é o pai? Fica até difícil, né, gente, dizer quem é o pai. E eu não posso responder isso, não. Então, para a senhora, até por essa situação, o que eu posso dizer é que a sua filha tem que ter juízo, que não é dessa maneira. Porque festei, cada um sabe o que faz da sua vida, né? Mas agora é a hora da gravidez, como é que fica? Quem é o pai? O Manuel, o Antônio e o João? E aí? Agora me admiro. Tem um que se presta para essas coisas, né, gente? Que absurdo, né? É, coisa certa. Tem WhatsApp no ponto para mim? Você que manda o seu recado, ouvir o WhatsApp, agora roda o WhatsApp. Oi, tudo bom? Estou assistindo ao programa de vocês. E assim, meu nome é Marlene, eu moro em Sapiranga. E eu estou com um problema com meu pai. Nós temos uma suspeita que a matrata patinele e maltrata ele. E a gente não sabe mais o que fazer. Boa tarde. Boa tarde. Olha aí, gente. Olha os idosos aí, ó. Olha os idosos que são literalmente... É, aqui está marcando uma confusão. Até porque o Ogum, o dono do laço. O Ogum, o dono da vara de marmelo. O Ogum, que é brigão. Cadê meu Jorge, hein? Me mostra meu Jorge. Estou falando do Ogum. Meu Jorge, meu São Jorge, meu guerreiro, meu Ogum. E Ogum é brigão, gente. O Ogum é protetor do policial, do militar. E ele está muito identificado com a varinha de barbelo. Pode abrir, pode abrir, mas que eu quero ver o dragão. Só o Ogum não basta, tem que ter o dragão. Ah, agora melhorou. Olha ali. Então o Ogum está sempre defendendo demanda, né, gente? Está ali contra. E o Ogum me diz aqui que está sendo judiado. Sim, senhora. Alguém está judiando o seu pai. Agora, cabe vocês conversar com as pessoas na boa. E se não for na boa, vai para a delegacia. Tem que ser, né, gente? Como é que vocês vão lidar com situações? Tu tem o teu pai lá, que é casado com uma senhora mais jovem, provavelmente. E hoje ela usa e abusa. E ainda dá laço no coitado homem. Isso eu estou achando que é madrasta. Pode ser outra pessoa. Então aqui os orixás estão pedindo atenção, amiga. Abra olhos. Abra os olhos com relação a isso. Não brinca com isso, não. Situação delicada. E um grande beijo a todos os amigos de Sapiranga e região ali que nos acompanham. De Nova Rádio, Sapiranga. Toda aquela grijão ali, né, gente? Olá, Pedro. Meu nome é Carla. Montei uma empresa. Há pouco tempo, seu Pedro. Mas não estou conseguindo ter êxito profissional. Eu saí do meu antigo emprego por causa de conflitos que eu tinha com pessoas que não gostavam de mim. Foi feito algum trabalho para que eu não tenha sucesso como profissional? Vamos dar uma olhadinha aqui para a dona Carla, que me envia uma solicitação através do Facebook. Você pode mandar seu recado também, tá, gente? Depois logo, logo eu vou explicar. Carla, Carlinha, tu é uma excelente criatura. Tu é uma excelente profissional. Tem trabalho sim. Tem trabalho para te atrapalhar a vida. Melhor nem isso não é trabalho, gente. Porque o trabalho chega de coisas boas. Mas eu vou chamar de macumba feia para você. Tem macumba aqui. E macumba do mal. Porque nem toda macumba é do mal, né? Tem macuminha boa, né? Tem macuminha boa. Mas aqui está marcando claramente que existe algo do mal rondando a tua vida. E tem coisa feita assim. Olha aqui como os caminhos dela estão fechados. Está vendo isso aqui, ó, gente? Um, dois, três, quatro, cinco. Coloca um bará aqui, ó. Um bará é o gum. Oxum e Oxalá pedindo atenção da tua parte também. Para que tu procure deixar as coisas mais claras contigo. Gente, vamos falar um pouquinho do ebó. É para a Carla. Carla e todas as pessoas aí que estão em volta da vida profissional. A gente sabe das dificuldades. A gente sabe também das pessoas que estão bem e querem se manter melhor ainda. Porque, gente, o ebó é para quem está mal, hein? Não. O ebó é para quem quer prosperar. O ebó é de bará, de meu São Jorge, de meu Ogum. De Ansan, que é o ebó que está acontecendo no mês de julho. Pode dar uma passeada, Emerson. Abre a câmera, por favor. Me mostra aí, ó, os orixás. Me mostra os orixás, tá? Me mostra o meu São Jorge. Por quê, gente? As pessoas muitas da Nácio Pedro, será que eu estou quebrado e eu preciso de um pai de santo? Não, gente. Quem está bem precisa de proteção. Quem está bem é que tem que se cuidar. Aquele que muitas vezes nos vem aqui, ó, com o rendo risco de estar quebrado, ele se torna muito mais difícil de levantar. E levanta, tá? Mas eu falo a você, a senhora, que quer que seu filho prospere, que quer que seu marido prospere. E tem essa... Você pergunta, meu filho está bem. Gente, não se procura o terreiro quando está mal. A gente sabe, mas quem vai no terreiro está sempre mal. Nem sempre. São pessoas cautelosas. Eu tenho aqui vários empresários, gente, que fazem o EBO há anos, há mais de 20 anos. E todo ano vem aqui. Por quê? Porque, seu Pedro, em time que está jogando, não se mexe. Esse é um ditado, né? O câmera me acompanha, então, por favor. É um ditado. E isso a gente sempre pede às pessoas. Deixa eu ficar aqui perto. Eu gosto tanto dessa imagem aqui, eu gosto. Gostei desse close aqui. Eu coloquei com o logo do mais, né? E a gente... Deixa eu falar aqui pra você, então. Aí, digo, seu Pedro, meu filho está bem e ele quer ficar melhor ainda. E ele tem essa proteção. Então, gente, vamos entender assim. O momento que a gente vive é um momento delicado, de toda tensão. Seu Pedro, eu estou mal. Vem aqui que a gente dá um jeito nisso. Seu Pedro, eu só vou procurar. Bosta, você fica muito mal. Errado. Tem que procurar quando está bem. Quando está muito mal, é muito ruim, gente. Então, esses cuidados que a gente tem que ter ao longo de uma vida, de trabalho. Não vou tomar remédio só quando eu estiver morrendo. Eu vou tomar remédio quando eu sentir um sintoma ruim ou coisa estranha. Então, a gente vai lá, vai no médico, vai no pai de santo quando vê o negócio que está feio. E tem que abrir os caminhos, tem que abrir os caminhos. Tem que abrir os caminhos pra poder fazer algo diferente. O Gugu me pediu uma coisa, gente, que eu quero que o Emerson fique ligado com a câmera lá do outro lado, tá, Emerson? Aqui, ó, tá vendo? Essa pipoca. Pipoca. Pode dar um close aqui, ó. Por favor, Emerson. Te mexe, Emerson. Tá aqui, ó. Tá aqui a pipoca, ó, Emerson. Pode mostrar, ó. Essa pipoca linda, ó. Tá cheirosa essa pipoca. Até não tá de comer pipoca, gente. É bom. Mas a pipoca serve pra isso, ó. Ó. É pra isso, ó. Ó. É pra abrir os caminhos da gente. É, ó. Chuva de pipoca. Até eu. Ó. Chuva de pipoca pra você que está em casa me assistindo. Pedindo, ó. Ó. Pedindo pro meu pai. Muita salve. Aumenta o meu som aí. Pedindo pro meu guia. Pedindo sarabá. Sarabá, seu Sete Cruzulhada. Sarabá, seu Trangarrua. Sarabá, meu Gunguerreiro. Pedindo pra todas as entidades. Muita alegria. Muita pipoca. Ela sobe pra clarear. Por que pipoca, né? Pode mostrar o chão com todas as pipocas aí. Olha aí como a gente tá, ó. Com muita chão. Pedindo pro meu Gunguerreiro. Saúde. Paz, proteção. Abertura. Porque a gente é vencedor. Salve o meu Gung. Salve ele. Salve. Salve o meu bará. Salve o dono da encruzilhada. Porque ele vai te ajudar. Vai te auxiliar. Vai te trazer teu marido de volta, mulher. Para de chorar. Ah, mas o seu pé traz sete dias? Não. Eu não sou o cara do anúncio. O cara que traz sete dias. Mas o cara que vai te ajudar. O babalô. A casa que vai te ajudar. Cadê as imagens aí da vó Marista? Pra você entender. O Ileu Oxundoku não é uma casa comum. É uma casa com mais... Olha, são mais de 30 anos. São 35 anos exatamente que estamos aqui. Que a gente tem ali por objetivo auxiliar você. Tá aí, ó. Tá aí o terreiro. Terreiro do Axé. Tá aí, ó. Casa de Oxum. Casa do amor. Casa do Axé. É, casa da família, né, gente? Então, por aí, esse local que você tem que ser exibido, gente. São de pessoas que lutam. Pessoas que trabalham. E, olha, centenas e centenas e centenas de pessoas. Que já vieram ao longo desse período aqui no Ileu. E pede o quê? Saúde. Pede abertura. Pede amor. Seu Pedro, me traz meu marido, seu Pedro. Nenhuma amiga minha que me ligou e disse. Seu Pedro, eu vou mandar uma amiga minha aí. Que o senhor sempre cuidou muito bem da minha família. E essa minha amiga tá sofrida, seu Pedro. Ela perdeu o marido, seu Pedro. Perdeu o marido pra outra. Pra secretária, gente. Pra secretária, né? Ainda acontece essas coisas. E ela, seu Pedro, já fui em tudo que é lugar, bater tambor. Já fui na igreja, já fui no pastor. Nada, seu Pedro. Gente, vamos entender uma coisa. Por que que muita... Ontem eu vi o Augusto atendendo uma senhora. Ela dizia assim, o pastor Pedro tá aí? Deixa eu botar a minha guia. Porque tem gente que me confunde mesmo. O pastor Pedro tá aí? Ou padre Pedro? Ou pai santo Pedro? Gente, eu acredito em tudo que faz bem as pessoas. Tudo que é do bem. Eu sou um homem que já fui à igreja católica, fui coroinha, fui sacristão, estudei em colégio de padre. Vou à igreja. Já fui no Vaticano lá umas duas, três vezes. Duas vezes. Gosto que tenha uma energia boa. Que tenha Deus próximo da gente. Gosto dos terreiros, aqui do Ilê, de outros terreiros. Porque tem uma energia do bem. Tem gente que gosta lá do tempo. Vai no tempo. Tempo espírita, na igreja evangélica, no protestante. Vai no Alá, vai no Oxalá. Mas vá. Mas vá. E o Ilê Oxandocô agrega tudo isso. Já me perguntaram se eu sou universalista. Eu sou africanista. Mas acredito em tudo que faz bem pra vida. Acredito em que tudo a gente pode prosperar. Que o milho, que a pipoca que tanto utilizamos dentro dos escrutos afros. Elas têm por objetivo de te auxiliar. Tô aguardando tua ligação. Vou estender a promoção por mais meia hora pra você. Então ó. Pedindo aí pra Santa Clara. Muita energia, muita saúde, muita paz. Vão lá comigo. Respira fundo. Traz coração. Cada energia do bem. Naquela vibe do amor nessa segunda-feira. Porque essa semana você vai ligar e a gente vai tomar um novo caminho. Como? Juntos. Você vai fazer o e-bó. Vai te auxiliar. Vai cuidar da vida inteira. Gente, vai ligar e vai vir aqui. Só assim eu vou poder te explicar melhor. Bom, o programa de hoje está encerrando. A gente deseja pra você uma excelente semana. E retornamos aqui na TV Foco. Amanhã, às 16 horas e 15 minutos e um beijo do Pedro. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. No tic-tic-tac do meu coração.